Olá, bom dia. Na China, presidente Lula participa da posse de Dilma Rousseff no comando do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS. Na reportagem especial de hoje sobre os 100 primeiros dias de governo, você vai ver o que está sendo feito para ampliar as relações diplomáticas do Brasil com o mundo. Operação Escola Segura intensifica ações para identificar perfis e conteúdos de ameaça a escolas. Quinta-feira, 13 de abril, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Com a proposta de atender países emergentes com financiamentos e promover a sustentabilidade, o novo Banco de Desenvolvimento do BRICS passa a ser comandado pela ex-presidenta Dilma Rousseff. A cerimônia de posse também celebrou a entrada de novos membros no bloco econômico, que agora terão acesso a acordos econômicos multilaterais. Primeira mulher a assumir a presidência do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS, presidenta Dilma Rousseff, destacou o papel da instituição para diminuir as desigualdades sociais. O Banco dos BRICS é uma instituição parceira do Brasil e de todos os países membros, no objetivo de combater a pobreza, superar as desigualdades e promover um desenvolvimento compartilhado, que seja um mundo que seja mais próximo e sustentável para todos, numa organização internacional multilateral e multipolar. Entre as prioridades citadas por Dilma na direção do banco, está o uso das moedas locais nas transações comerciais, eliminando a dependência do dólar. Dilma falou também do compromisso do Banco do BRICS com o desenvolvimento sustentável. Reafirmo aqui o compromisso do Banco dos BRICS, do NDB, na mobilização de recursos para investimento em energia limpa e eficiente, infraestrutura de transporte, água e saneamento, proteção ambiental, infraestrutura social e infraestrutura digital. Criado em 2014, o NDB investiu 33 bilhões de dólares em 98 projetos nos cinco países membros, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Somados, os países do bloco reúnem 3 bilhões de pessoas e 25 trilhões de dólares em produto interno bruto. No Brasil, são 20 os projetos financiados pelo banco, somando quase 6 bilhões de dólares em investimentos. Entre eles, está a expansão da rede de água e esgoto de Pernambuco, obras de mobilidade urbana em Sorocaba, São Paulo e melhorias no sistema de transporte urbano de Curitiba. O presidente Lula lembrou que o Banco do BRICS é uma alternativa às instituições tradicionais de crédito, como o FMI, que nem sempre atendem às necessidades dos países em desenvolvimento. Os bancos do BRICS representam muito para quem tem consciência da necessidade de desenvolvimento dos países e que, portanto, precisam de dinheiro para fazer este desenvolvimento. Depois da posse de Dilma no novo banco de desenvolvimento do BRICS, a comitiva do presidente Lula seguiu para o Centro Tecnológico da gigante chinesa de tecnologia Huawei. Na empresa, são desenvolvidas soluções tecnológicas em diversas áreas, entre elas o 5G e o 6G. Só no ano passado, a companhia investiu mais de 22 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Amanhã, Lula segue para a capital chinesa, Pequim, onde se encontra com o líder Xi Jinping e discutirá investimentos no Brasil e parcerias comerciais. O Ministério da Fazenda afirmou em nota que não será criada taxa para compras online no exterior. Estão circulando em redes sociais notícias mencionando o fim da isenção de 50 dólares para compras online fora do país. Segundo o Ministério, nada muda para o comprador e vendedor que atua na legalidade. O que o governo federal pretende é reforçar a fiscalização e exigir do exportador declaração antecipada com dados do produto de quem vende e de quem compra. O novo programa de investimentos do governo federal vai ser lançado em maio. A iniciativa prevê a conclusão de obras paralisadas e também novos empreendimentos com foco em concessão e parcerias público-privadas. Com mais de 16 mil obras paralisadas e demandas por novos investimentos, o governo brasileiro vai priorizar parcerias com a iniciativa privada para retomar os projetos de melhoria em infraestrutura. Você não tem boa infraestrutura, não tem competitividade, vai ser mais caro e gera muito emprego em você construir essa boa infraestrutura. Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, esse programa vai ser lançado até o fim de maio. Um fundo garantidor está em negociação com o Ministério da Fazenda. Esse fundo será a garantia para alavancar os projetos. Costa explicou que as novas obras terão seus projetos analisados já com previsão de alinhamento com as demandas ambientais, para evitar assim questionamentos futuros na Justiça. E vamos, por determinação do presidente da República, apoiar estados e municípios que tenham bons projetos, projetos fundamentais e importantes, não só para aqueles estados, mas para se somar à rede de infraestrutura nacional. E para concluir as obras que ainda não terminaram, o Ministério da Casa Civil tem dialogado com os municípios e governos estaduais. A plataforma Mãos à Obra, lançada em março, já tem dados atualizados de empreendimentos interrompidos de metade dos municípios brasileiros. Para poder disponibilizar os recursos necessários, será apresentada uma medida provisória com a atualização dos custos. A MP será preparada após a viagem do presidente Lula à China. Uma escola de 8 milhões, se há 6, 7 anos, quando ela foi iniciada, custava 4, não é possível ficar insistindo que o prefeito vai arrumar recurso para concluir essa obra, porque não vai. Ou a gente atualiza o valor, ou essa obra creche, essa escola não será concluída, esse hospital não será concluído. Modernizar portos, aeroportos, rodovias e ferrovias exige investimentos. O assunto também foi debatido durante o encontro da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base. Fazer da aviação regional uma estratégia de integração nacional. Essa vai ser uma das medidas do governo na área de infraestrutura. Para isso, nos próximos anos, cerca de 100 aeroportos regionais serão adequados, equipados ou ampliados. A medida foi anunciada pelo ministro Márcio França em Brasília, durante o Fórum da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústria de Base. A ideia é começar num roteiro no norte do país, que vai ser feito num formato possivelmente de PPP, depois um outro no centro-oeste e um outro no interior, em direção até o nordeste, com aeroportos que hoje não trabalham ou não funcionam de maneira cotidiana. Na área de portos, o ministro disse que o governo federal deve executar a obra do túnel submerso entre Santos e Guarujá. O túnel terá 1,7 quilômetros e vai substituir um trecho de 43 quilômetros, que hoje é feito por terra. A obra estava prevista para ser feita pela iniciativa privada no projeto de concessão do Porto de Santos, que foi cancelada pelo novo governo. Nós nunca fizemos um túnel com essa distância no país, um túnel submerso. Ele vai estar, o teto do túnel vai estar a 21 metros da superfície, portanto é realmente um desafio. Mas não é uma novidade mundial. Pode ser uma novidade no Brasil, mas mundialmente é uma coisa que acontece mais corriqueiramente. E espero que desse túnel a gente quebre esse paradigma de que obras difíceis não podem ser feitas no Brasil. Nas rodovias, o ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que o governo está modernizando o modelo de concessão das estradas e que devem ocorrer novos leilões ainda neste ano. Eu acredito que a próxima é a concessão de dois lotes do Paraná, depois 381, depois 040, duas rodovias fundamentais que precisam ir a leilão. E a Câmara dos Deputados, o ministro dos Transportes, disse que 21 bilhões de reais vão ser investidos em rodovias e ferrovias até o final deste ano. O ministro dos Transportes, Renan Filho, falou na Comissão de Viação e Transportes sobre as prioridades da pasta para 2023. Aos deputados, disse que o atual governo vai recuperar rodovias e ampliar o transporte ferroviário. A ideia é reduzir acidentes e ampliar o escoamento da safra recorde de grãos. Até o mês de março, o governo federal já empenhou 3 bilhões e 300 milhões de reais no setor. E a meta é investir até o fim do ano cerca de 21 bilhões de reais em rodovias e ferrovias. A gente tem 23% da nossa malha considerada ruim ou péssima no Brasil. E quando essa malha está colocada num corredor importante, todos os senhores aqui sabem o que significa uma rodovia com dificuldade. O ministro também voltou a defender a importância do Congresso Nacional aprovar a nova regra fiscal para o Brasil recuperar a capacidade de investimentos. A fim de que nós tenhamos a sustentação dessa capacidade de investimento. Porque se nós dermos um voo de galinha propiciado pela PEC da transição e no próximo ano voltarmos ao nível de investimento que estávamos fazendo anteriormente, aí não tem, sinceramente, deputados, deputadas, como fazer mágica. Porque o Brasil precisa ter uma capacidade mínima de investimento. E o governo também quer retomar obras paralisadas em creches e escolas. Camilo Santana adiantou que a proposta já está pronta e que estados e municípios vão receber recursos para concluir os prédios inacabados. Já está pronta a medida provisória. O presidente Lula vai lançar um programa de repactuação de todas as obras inacabadas e paralisadas, sejam municipais ou estaduais, de creches à escola nesse país. Das 2.668 obras, todas elas terão a oportunidade de serem retomadas, inclusive com a garantia de recursos para a conclusão dessas obras. Ao ser questionado sobre as escolas cívico-militares, o ministro explicou que o assunto será discutido democraticamente com prefeitos e governadores, mas lembrou que o ministério vai dar prioridade a metodologias tradicionais que apresentar o melhor resultado. Os estados têm autonomia de criar suas escolas cívico-militares se desejarem, mas a pesquisa mostrou que 72% dos brasileiros confiam mais em professores do que em militares para trabalhar em uma escola. É preciso ter evidências que comprovem que essa metodologia, deputado, é a melhor. Das 100 melhores escolas públicas do Brasil, 87 são do meu jeito, e nenhuma é militar. Nenhuma é militar. A melhor escola pública do Brasil é no Ceará. O programa continua. Só não será nem prioridade, nem estratégia do Ministério da Educação. Vamos avaliá-las e vamos discutir de forma democrática, de forma respeitosa, porque nós fazemos parte de uma democracia. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública estabeleceu novas regras no caso de conteúdos de ódio divulgados pelas redes sociais envolvendo escolas. A portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública traz medidas para reforçar a segurança nas escolas e inclui a responsabilidade das plataformas de redes sociais na disseminação das ameaças. Um regramento claro de como combater condutas a partir da responsabilização das empresas. A portaria determina que as próprias redes sociais avaliem e informem os riscos de acesso de crianças e adolescentes a conteúdos de violência e informem quais são os meios de moderação e os termos de uso adotados. As plataformas serão obrigadas a compartilhar com delegacias de crimes cibernéticos dados que possam identificar mensagens de apologia a ataques. Também estão proibidas de aceitar novos perfis a partir de endereços que já tenham feito apologia ou incitação a crimes contra escolas e terão até duas horas de prazo para retirarem conteúdo considerado ilícito. As redes sociais que não retirarem o conteúdo ilícito estarão sujeitas a multas de até 12 milhões de reais e podem ter as atividades suspensas. Com o apoio da Polícia Federal, pelo menos mil perfis foram derrubados e estão sendo investigados. Esse trabalho visa a que haja um intercâmbio de informações de inteligência policial com a identificação de perfis que estejam eventualmente propagando, difundindo, fazendo apologia de ataques ou violência contra escolas. E o Grupo de Trabalho Interministerial de Enfrentamento à Violência nas Escolas vai criar um comitê para trabalhar nas ações mais urgentes. A próxima reunião será em 21 de abril. O grupo tem 90 dias para apresentar um relatório final para uma política nacional de enfrentamento à violência. Uma campanha nacional de comunicação antirracista está sendo estudada pelo governo. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, falou sobre o assunto na Comissão de Direitos Humanos do Senado. De acordo com a ministra, a campanha, que ainda não tem data para começar, vai priorizar o combate aos discursos racistas e às notícias falsas, as chamadas fake news. Sempre acreditei numa comunicação antirracista porque eu acho que só assim a gente consegue, para além de combater fake news, trazer pautas que são relevantes para nós, para os estudantes, e pensarmos também como que a gente consegue em conjunto criar mecanismos, criarmos mecanismos de combate a uma comunicação que muitas vezes, não sei se obrigatoriamente ou não, se porque querem ou não, se referem a pessoas negras como bandido tal faz tal coisa, mas aí um jovem branco é o jovem que fez tal coisa. Então pensar um plano de comunicação perpassa também por isso. Aniele Franco fez ainda um balanço sobre as ações do Ministério da Igualdade Racial desde o início do ano e projetou o que será feito nos próximos meses. A ministra citou as prioridades da pasta, como o reconhecimento de territórios quilombolas, o fortalecimento do DISC-138 de denúncia e combate ao racismo e a expansão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Termina hoje em Brasília um encontro com gestoras públicas estaduais e municipais para discutir a integração de políticas públicas para mulheres. O Fórum Nacional de Organismos de Políticas para as Mulheres é um espaço de diálogo do governo federal por meio do Ministério das Mulheres com as gestoras estaduais e municipais e representantes de entidades da sociedade civil. No primeiro dia do evento, houve troca de experiências, articulação de ideias e discussões sobre os desafios enfrentados para a garantia de direitos para elas, combatendo as desigualdades. A gente fez um decreto que reserva 8% de vagas para mulheres vítimas de violência. E isso foi um ato, a gente brinca, foi um dos atos mais aplaudidos também lá no dia 8 de março, porque a gente sabe que a autonomia produtiva é algo essencial para que as mulheres vítimas de violência possam ter sua autonomia de fato. Uma das políticas que o esporte tem, está desenvolvendo esse ano, é desse sistema nacional apoiar os municípios para implantar essas questões. Então a gente tem uma estratégia que a gente chama de redes de desenvolvimento do esporte, que é uma estratégia de ocupação dos territórios com esporte. Quem é da Bahia, quem é do Ceará, quem é de Sergipe, São Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, são os lugares que a gente está articulando para começar projetos pilotos. Entre os muitos assuntos, em discussão, estão linhas de crédito do BNDES e da Caixa Econômica para Mulheres, patrulhas para assegurar a Lei Maria da Penha, instalação de casas da mulher brasileira, apoio às meninas na ciência. Nós precisamos pensar como é que nós queremos um Brasil desenvolvido, um Brasil para as mulheres, que as mulheres sejam vistas, sejam excluídas e sejam incluídas e sejam empoderadas. Isso que nós já vamos fazer com o planejamento. E hoje, na matéria especial sobre os primeiros 100 dias de governo, vamos mostrar o que está sendo feito para ampliar as relações diplomáticas do Brasil com o mundo. Hoje, a alegria toma posse do Brasil, de braços dados com a esperança. Hoje, é a retomada de uma relação que nunca deveria ter sido truncada. Estou seguro que, como consequência desta reunião, estamos dando origem a um vínculo estratégico muito mais profundo que durará por as próximas décadas. Legenda Adriana Zanotto Eu penso que todo mundo sabe da importância de uma boa relação entre Brasil e Estados Unidos. seja a relação do ponto de vista econômico-comercial, seja a relação do ponto de vista político, seja a relação do ponto de vista cultural, é muito importante que nós estejamos juntos. Legenda Adriana Zanotto Nós sabemos que é sempre tempo de replantio e que a primavera há de chegar. E a primavera já chegou. A gente fica por aqui. Uma ótima quinta e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto